O incêndio no início da manhã de hoje na avenida Evigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus, deixou três pessoas feridas. Quem tem os detalhes é o repórter Amaral Augusto. Olha Marcela, o incêndio foi por volta das 5 horas da manhã em uma das casas desta vila familiar que fica na avenida Evigênio Salles, zona centro-sul da capital. Segundo os moradores, o fogo pode ter começado a partir de uma vela que estava acesa dentro da casa e logo se alastrou. Os moradores tentaram controlar as chamas, mas três pessoas que estavam dentro da casa se esconderam dentro do banheiro na tentativa de escapar do fogo. Elas foram resgatadas por vizinhos. Uma mulher de 43 anos e um menino de 10 sofreram queimaduras nas pernas e já receberam atendimentos médicos. Uma outra jovem de 20 anos, Paloma Rodrigues de Souza, está internada e o estado dela é grave no hospital 28 de agosto. O corpo de bombeiros esteve no local, mas as chamas já haviam sido controladas pelos vizinhos. E o corpo de bombeiros diz ainda que acredita que o fogo possa ter começado de uma botija. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Obrigada, Amaral. O DETRAN vai aumentar a fiscalização em vans, combis e micro-ônibus. O objetivo é garantir o uso do tacógrafo, que mede a distância percorrida pelo veículo, além da velocidade. As informações de distância percorrida e a velocidade do veículo ficam armazenadas neste disco. É como se fosse a caixa preta de um avião. Os veículos com mais de 10 lugares são obrigados a ter o aparelho, vans, ônibus e combis que transportam passageiros, por exemplo. Esta semana, o DETRAN iniciou uma parceria com o IPEM para intensificar a fiscalização. Todo veículo de carga ou transporte escolar, ele só vai ser licenciado pelo DETRAN quando ele trouxer do IPEM um certificado atestando que o veículo está com o tacógrafo e que o tacógrafo foi vistoriado. No Instituto de Pesos e Medidas, o aparelho é testado. O teste de eficiência é feito por meio desta fita colada nos pneus. Ela passa informações para o sistema. Depois da verificação, o veículo é liberado para o licenciamento junto ao DETRAN. É cerca de 10 a 15 mil veículos em placa mensalmente que atendem essas características. Com esse novo sistema, são mais veículos fiscalizados e mais veículos homologados pelo IPEM. Antes de levar o veículo ao IPEM, o condutor precisa fazer a selagem. Só postos autorizados oferecem o serviço. A lista está na página do IPEM na internet. A falta do cronotacógrafo pode gerar multa e o condutor ainda ganha cinco pontos na carteira, além de pagar multa de R$ 127,69. Começou hoje a Copa Amazonas de Natação. As disputas na piscina da Vila Olímpica de Manaus vão até sábado. E contam com a participação de mais de 200 atletas. É para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com a Laila Pereira. Boa noite, Laila. Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. Como você falou, nós estamos aqui na Vila Olímpica, onde está sendo realizada a Copa Amazonas de Natação. Até sábado, 205 atletas vão competir em 64 provas. Quem vai dar mais informações para a gente é o presidente da Federação Amazonense de Desportes Aquáticos, Vitor Hugo. Boa noite, Vitor. Essa competição que está sendo realizada aqui hoje e vai até o sábado, ela é oficial? Os recordes e os tempos que são feitos aqui, eles valem nacionalmente? É, com certeza. A Copa Amazonas é uma competição que nós estamos fazendo com parceria, né? Governo do Estado, Sérgio e Fundação Vila Olímpica. É, onde nós teremos a disputa aí durante quatro etapas em três dias de 205 atletas. É uma competição oficial do calendário da CBDA, aonde os nadadores que chegarem a bater recordes ou índices para a participação de campeonatos brasileiros valerão. Essa competição também pode funcionar como uma espécie de seletiva para competições nacionais? É, com certeza. Ela serve até como uma seletiva. Inclusive, nós estamos fazendo a seletiva dentro desta competição para formarmos a seleção amazonense, que vai ao norte-nordeste no dia 14 de maio, em João Pessoa. Tem nome, alguns nomes de destaques, de nadadores que se destacam aqui no Estado? É, temos sim. Nós temos hoje cerca de 12 nadadores distribuídos nos clubes aí. Nós estamos com 10 clubes participando aqui. Aonde eles, nós podemos citar como, por exemplo, a Ana Débora Sampaio, o Vitor Dananta, a Stephanie. Ok, obrigada, Vitor Hugo. Olha, Marcelo, a competição acontece até o sábado e, como o Vitor Hugo falou, são quatro etapas. Hoje, sexta-feira, no sábado pela manhã e no sábado pela tarde. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, essa foi a Laila Pereira, ao vivo, lá da Vila Olímpica de Manaus. Depois do intervalo, mais um suspeito da morte de empresário no mês passado é preso. E ainda 10 pássaros da espécie Curiós são apreendidos na zona oeste da capital. Na operação, cinco pessoas foram detidas. Os detalhes, já, já. Legenda Adriana Zanotto